O sol brilha para todos e é um recurso abundante para gerar eletricidade. Os painéis solares representam cerca de 14% da matriz energética do Brasil. Mas qual é o destino dos materiais de um painel solar ao fim da sua vida útil? A reciclagem de alguns materiais é mais fácil do que a de outros. É o caso do cobre, nos cabos, do alumínio na moldura e do vidro. O desafio está em recuperar metais como prata, estânio, chumbo, cádmio e silício. Eles estão presentes em menor quantidade, mas representam cerca de 40% do valor de um painel solar. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenvolveram um método para a recuperação da prata nos módulos fotovoltaicos. A técnica, já patenteada no Brasil, combina operações mecânicas envolvendo moinhos e hidrometalúrgicas com o uso de soluções ácidas e sais para promover a listiviação e a decantação do metal. A eficiência chega a 94%. A dupla tem mais dois pedidos de patente na Austrália. Uma técnica que recupera outros componentes, além da prata, e uma que recicla todos os componentes dos painéis solares. A redução de resíduos e a diminuição dos impactos ambientais associados à mineração são efeitos benéficos da reciclagem. Os pesquisadores agora buscam desenvolver tecnologias rentáveis, pois atualmente a reciclagem do cobre, do alumínio e do vidro consegue apenas cobrir os custos de operação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.